Nesta prece, Senhor, venho te ofrecer Vou gritar na chama a certeza de dar Eu te ofereço o que me tiver No interior dos corações A vontade de me transformar Nesta prece, Senhor, venho te ofrecer Vou gritar na chama a certeza de dar Nesta prece, Senhor, venho te ofrecer Vou gritar na chama a certeza de dar Eu vou gritar na chama a certeza de dar